Angola e Bélgica preparam um projeto de criação de uma estratégia nacional portuária e outro de capacitação de quadros do setor, com o objetivo de tornar os portos de Angola num polo de desenvolvimento. A informação foi avançada pelo embaixador cessante do Reino da Bélgica, recebido esta quinta-feira no Palácio Presidencial, para apresentar cumprimentos de despedida ao Presidente da República, João Lourenço. O projeto de formação é uma iniciativa do Executivo Angolano, através do Ministério dos Transportes, que convidou o Porto de Antuérpia, o segundo maior da Europa, para acompanhar o processo de capacitação do setor portuário angolano. O senhor ministro dos Transportes nos disse que seria mesmo muito bom se esse centro tiver uma vocação regional, que o pessoal dos países vizinhos vão se formar aqui. O embaixador cessante disse ainda ter aproveitado a audiência com o Presidente da República para abordar questões relacionadas com o corredor do Lubito, cuja gestão está a cargo da empresa belga Vectoris, que espera lançar em breve o processo de formação do pessoal ferroviário na província do Ambo. O Presidente da República insistiu para avançar e considerar esse corredor do Lubito uma zona preferencial. Joseph Smets disse que tanto as autoridades angolanas como as da Zâmbia e da RDC consideram este projeto uma prioridade de importância geostratégica. As empresas europeias que ganharam o projeto de gestão do caminho de ferro e os países, porque as empresas fazem parte de um país, têm todos a grande vontade de avançar rapidamente neste projeto. Com o Presidente da República, Joseph Smets, teve igualmente uma conversa muito boa sobre a diplomacia angolana que trabalha para a estabilidade e paz na região dos Grandes Lagos, especialmente no leste da RDC. É um privilégio para nós belgas de receber aqui análises de um presidente de um chefe de Estado que tem um mandato da União Africana para agir, para tentar resolver, para atuar neste contexto. As relações político-diplomáticas entre a República de Angola e o Reino da Bélgica datam de 1979. Em 1983, os dois países rubricaram um acordo de cooperação econômica, científica, técnica e cultural.